É que a igreja evangélica, na hora que a Assembleia de Deus, ou a igreja batista, ou presbiteriano, ou metodista, faz uma opção como igreja por uma candidatura, ela deixa de ser igreja. Porque afinal de contas, quem é o senhor da igreja é Jesus. E ele não tem título de eleitor aqui no Brasil. Me parece que nós, como segmento evangélico, nós, como cidadãos desse país, podemos expressar a nossa vontade, a nossa intenção, o nosso apoio. Mas dizer que a Assembleia de Deus apoia A ou B, é reduzir a igreja a uma instituição qualquer. A igreja de Jesus está acima disso tudo. Quem apoia somos nós, cidadãos dessa pátria, com o direito a votar e a exercer influência. Portanto, vocês sabem, eu tenho o maior telemarketing de Ebonemas, de todo esse Brasil, de pastores, de crentes sendo pastor, estão falando em nosso nome. Eles podem falar, é dos seus nomes. Portanto, eu quero dizer aqui para a imprensa, que a igreja evangélica, a Assembleia de Deus, ela não apoia a candidatura e ninguém tem autoridade para falar em nome da igreja. Eles falam o máximo, é nos seus próprios nomes. Porque a igreja está acima disso tudo. Uma palavra da Bíblia que um grande estadista é chamado Moisés. Em Êxodo 18, 21, diz assim, Moisés, escolhe entre o povo homens capacitados, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a iniquidade. Há também um outro conselho de um grande estadista da Bíblia que eu quero deixar com você, o grande Salomão. Ele diz em Provérbios, no capítulo 31, versículo 89, abre a tua boca em favor daquele que não tem voz, pelo direito de todos os que estão em desolação. Abre a tua boca, governe corretamente, faça justiça ao pobre e ao necessitado. Eu queria dizer uma outra coisa para o Lula. Eu estou vendo outro candidato trazer a cultura do medo e do terror e do pânico. Eu, por formação secular, eu sou psicólogo. E eu sei o que o medo produz. O medo paralisa o potencial, neutraliza os sonhos, interrompe a trajetória e faz o homem retroceder. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Lula. Eu observo bem a fala das pessoas. Enquanto eles estão com o império do medo, para neutralizar o potencial dessa nação, você tem dito. Eu acredito na capacidade do brasileiro de superar a crise. Enquanto eles, com o império do medo, estão neutralizando os sonhos, e quem não sonha não vai a lugar nenhum. E o último texto que eu quero deixar para você, Lula, é uma palavra de Deus para qualquer pessoa. O profeta Miqueias, no capítulo 6, em que se voou, ele diz o que Deus quer do homem. Três coisas importantes que Deus quer do homem. Primeiro, que pratique a justiça. Segundo, que ames a beneficência. Terceiro, que andes humildemente com teu Deus. A nossa oração é que Deus abençoe o Brasil. Que Deus abençoe Luiz Inácio Lula da Silva, o meu próximo presidente do Brasil.